Música Estamos de volta aqui no VDR na parte de Talksaba e viva a televisão maranhense Ele imita várias vozes e tem música própria e o nariz que dá pra espocar qualquer pulmão, entendam? Ele é Edson Bento, mas não nasceu por lá. Edson Bento, você de boa cidade? É isso aí, muito prazer Danilo. Mais uma vez aqui, né? Mais uma vez não, tu diz, não. Mais uma vez porque eu vi na rádio aí. Aí pra mim é como se eu tivesse acontecido a mesma coisa. Você tá cheirando o microfone Edson Bento. Você tá bem ralcechas mesmo, viu? Tô bem ralcechas mesmo. Ele que era chegado nessas coisas. Pois é. Mas Edson, conta uma coisa. Você tem suas músicas próprias, tem sua arte própria, mas você curte imitar vozes. Onde é que surgiu isso? Então, cara, isso aí começou, começou de eu, quando eu era criança eu imitava meu avô, entendeu? Como é que ele falava? Ô rapaz, não fala besteira não, rapaz. Tu fala muita besteira, homem. Então era mais ou menos assim. Então a família gostava muito. Daí imitava desenho animado também, né? Pop, pop, pão filho, pão filho. Não se esqueça disso. Imitava vários personagens. Então foi assim mais ou menos que começou, né? Negócio de imitações. Como Pepe Legal. Pepe Legal, eu sou Pepe Legal. O vaqueiro mais destemido do oeste. Não se esqueça disso, Babalu. Mas você é desenho de velho, Edson. É desenho de velho e eu sou velho. Tá bom. E aí você imita o Raul Seixas. Isso. Que inclusive tem umas imagens aí de você lá no Tributo Raul Seixas, eu tava lá. Olha, coloca aí. Você tava lá, cara? Tava lá, mostra aí ele no Tributo Raul Seixas com o Suzara. Coloca aí. Tava lá, coloca aí. E aí você vai se for no Tributo Raul Seixas tal. E Edson, você dá pra fazer ao vivo aí? Então, cara, a gente vai tentar fazer aqui ao vivo, né? Fazer aí uma improviso aí. Pode alojar, fica à vontade. Ó, quita! Veja! Não diga que a canção está perdida. Tem a fé em Deus, tem a fé na vida. Vai! Nada acabou, não. Beba! Pois a água viva ainda tá na fonte. Você tem dois pés para cruzar a ponte. Vai! Nada acabou, não. Pois é, gente. É isso aí. Tem muito mais. Por exemplo, Edson, você faz também o meu pior, né? Então a gente faz, a gente faz vários, a gente vai fazer aqui um negócio aqui bem rápido aqui, tá ok? Sai pra onde? Em cima da bucha aqui, ó. Vamos fazer um se vira nos 30 aqui, rapidinho aqui. Boa! Olha aí, as dependidas! Pra mostrar o trabalho aqui pra galera. Certo! Ellen! Oh, boa! Boa! Ouviu, Legião? Não, não precisa aqui não, só o óculos. O óculos. Esse é o Mórdia do Sul. Você corre, Edson, Beto. Você está dentro do interior do estado do Maranhão. Ellen, depois para se preparar de ver o que, ó. Prepara se preparar de ver o que, ó. Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Tenho todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro, esqueço, conto, Como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso supor sagrado É bem mais belo que esse sangue amado E tão sério Selvagem 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 Que maravilha! Esse é o Sobrando Poetson! Essa imitação boa, cara! Gostou aí, meu irmão? Maravilhoso! Cuidado para não fazer tudo que o Renato Russo fazia, meu irmão! Não, pelo amor de Deus! Tu está perfeito! Agora ele vai trocar rapidamente e tem mais uma imitação que ele vai fazer, que eu não sei qual Ele vai ficar nozinho aqui nesse programa Enquanto isso, você está vendo imagens também do nosso artesão Zé, né? Que está fazendo aí uma coisa bacana Daqui a pouco, no final do programa, ele vai mostrar para você como é que está o prato Olha, ele rádio mesmo! Mostra aí, Zé! Como é que está fazendo? Está polindo aí? E ele está fazendo aí uma de suas obras que serão expostas na... No Centro Histórico de Soluz do Maréu, lá no Odilo Costa Filho Agora sim que o caba está bonito, é, pá! Olha aí! Cadê o chapéu ali? Que lindo, cara! Essa obra que você está vendo aí é do nosso artesão Zé Que está fazendo aí todos os procedimentos em menos de 15 minutos Para mostrar para você no programa de televisão Pensa no programa rochado, esse voz da rua, meu irmão! Aqui a gente mata a cobra, mostra o pau e esfola depois Como é que é? Que lindo! Olha, outra coisa, essa base de teclado sendo feita ao vivo Como é teu nome, tecladista? Ah, é filho dele, né? Eita, é Bento! É tu que foi lá no programa do Rodrigo Faro, é? Foi tu que foi para lá? Não! Parece na cana, Edson Bento! Bora! Está parecendo um ratinho aí? Começa de novo, Vida! Atenção! Vamos, 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 querendo chapéu! Pode estar no par, Edson Bento! Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas trago de cabeça uma canção do rádio Em que o antigo compositor baiano me dizia Tudo é divino Tudo é maravilhoso Tudo é maravilhoso Isso é uma pequena parte aqui de Belchão A gente vai fazer mais outra aqui rapidinho aqui Tá? Rapaz, esse programa é bom demais É por causa de um secador Esse é o secador do artesão Que ele está terminando de fazer o prato É aqui um homem das ruas mais arrochado do que, né? É, é colo de rosa Ó, essa é linda Atenção aí, ó Pra você Esse é o clássico da música Tenho coração Dividido entre a esperança e a razão Tenho coração Bem melhor que não tiveras Este coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Pare ter livre do aquário margulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite claro Dentro de ti O peixe Pare feitar de cor a sua cintura Fazer silhuetas de amor Outra luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Como pode ser onde? Ferreira, por lá Agora tem outra invitação Né, Bessa? Eu vou pedir só um minutinho da Record News Para, para a hora extra Eu pago depois lá no Bar do Amarelinho É porque a última invitação gosta Aí nós encerra Faz a invitação pra encerrar ali antes Não, eu quero encerrar depois Quer encerrar depois? Vai lá, Bessa Vai trocar, meu irmão Tu não quer combinar ao vivo Vem pra cá agora, meu amigo Zé Que você já tá finalizando a obra Já tá finalizando a nossa escultura Tá ao vivo, né? O nosso pratinho Maravilhoso Pode vir pra cá Pode vir pra cá Pode vir pra cá Você no palco aqui Aqui é que nem os tipos Quero ver pra você não ouvir Ó, linda obra de árvore O nosso artesão O nosso Zé E ele tá fazendo aí pra você Em uns 10 minutos Aquilo que ele também expõe lá O dia do pastor Que ele veja o jeito E você pode aí fazer Essa obra que chega até você Pra contratar, pra encomendar uma obra Como é que faz, né? Através do meu número 9969-9381 E a gente vai estar Nessa exposição também Contando a história Da ocupação de São Luís Que lindo Eu vou estar narrando com o meu trabalho Com os meus pratos Eu vou estar narrando A fundação da cidade pelos franceses A invasão pelos holandeses A colonização pelos portugueses A navegação Eles trazendo os escravos Nossos irmãos Mostra essa que você acabou de fazer Só terminando de secar aqui rapidinho, tá? Tá secando aí Mas mostra outra parte Pode mostrar Fica tranquilo Essa aí você tem que vender E dizer que o Fraterreiro Guarac Fez ao vivo, viu? Junto com você Mostra aí, fica paradinho Ainda não tá finalizado, né? Porque ele tá secando Você fez agora, só eu não acredito Isso Que você fez agora Nesse instante Mas que lindo, bicho E é de vocês, viu? Ô, muito obrigado É da casa Vamos ver o seguinte Eu quero com muito orgulho Que você exponha E depois eu vou lá na exposição Pra ver como é que tá, né? Tá bom, tá legal E aceito com muito carinho Com muito prazer Muito obrigado Repita-se ao seu contato, por favor Então, 9969-9381 José Antônio, artesão A gente faz qualquer peça A gente dá oficinas A gente vai na casa A gente vai no trabalho E a gente tem o cantinho também Nosso ateliê Que maravilha, Zé Muito obrigado pela sua presença Edson Bento, corre pra cá E vamos lá Encerrando o programa Mostra da Sua A melhor imitação agora Do Falcão Obrigado, Zé De verdade Pois é, agora eu quero Dar o seu contato Dá o seu contato Dá o seu contato 8163 Esse é o telefone do Certo Você vai contratar Edson Bento E também O show de forró também Eu faço o seu cantor de forró também Tá, gente? Maravilha Canta Edson Bento Tchau, até lá O homem nasce e cresce adentro O mundo social e político Filosófico, artístico Fica danado, letrado, inteligente e sabido Conhece tudo, explica tudo E discute com bastante elegância Os rumos da capilagência Fica danado, letrado e adepta as novas